E pros leoninos, hein? Como é que vai ser a semana? Então, o sol, ele tá em Libra, né? O regente de leão. Pedindo pra leoninos serem mais diplomáticos, cuidadosos, harmoniosos. Só que eles vão ser testados essa semana, re. Então pode ter aquele acontecimento, né? Que dê um estresse ali no dia a dia do leonino, que teste ele, né? Justamente porque ele tem que lidar com tranquilidade, com mais harmonia, com mais parcimônia. Então não se esqueça disso, leão. Nada de ficar nervoso, né? Não tire a atenção de coisas boas que estarão acontecendo na sua vida, né? Às vezes uma coisa ruim, né? Acaba ganhando uma proporção muito grande e a gente acaba não vendo outras coisas bacanas que estão rolando. Então tente ver coisas boas também, haja com mais diplomacia e invista também na sua aparência. Até nas reuniões online que o pessoal tá fazendo, né? Por aplicativo, por Zoom, né? Tenta se arrumar, tá com visual legal, com aparência boa. Quem nunca fez uma reunião no Zoom com aquele roupão? Exatamente. Ou a pessoa vai com a roupa de cima, né? Com a parte de cima e embaixo tá de shorts, né? Então embaixo, no gambado. Eu fiz até live assim. Exatamente. Quem não, né? Quem nunca. Mas cuide aí da sua aparência que tem favorecimento. Se arrume que é pra você, né? Se arrume, pra você. Tá bom. Exatamente. E aí? A estrela é o conselho que fala justamente da aparência, da beleza, de como você se coloca. Isso é bom pra sua autoestima, pra você brilhar, ser mais notado, as pessoas verem, né? O quanto você tá brilhando, né? Por dentro e por fora. Então brilhe, Leão. Muito bom. Ótima semana para os leoninos. E se arrumem pra você mesmo. A gente se sente tão bem, né? Quando a gente se põe melhor, né? É verdade. É verdade.